Rivaldo Barbosa foi nomeado chefe da Polícia Civil um dia antes do assassinato de Marielle Franco, pelo então interventor da Segurança Pública do Rio, general Braga Neto, que foi vice na chapa de Bolsonaro, apesar de um parecer contrário da área de inteligência da Secretaria de Segurança, que era comandada por Richard Nunes. Então esse é o grau de infiltração, de contaminação das forças policiais no Rio, que misturam milícia, crime organizado, polícia, a ponto de você não saber onde um começa e outro acaba, e claro, política, com os irmãos brasão. Precisa ficar ainda esclarecido o motivo, o principal motivo pela morte de Marielle, claro, tem essa questão territorial, fundiária, eles comandavam aquela área de Jacarepaguá, na Zona Oeste, a Marielle queria que aquelas moradias tivessem uma função social, eles queriam para a exploração imobiliária, mas ainda é preciso saber o motivo, a motivação mais forte para a morte de Marielle Anderson. De qualquer forma, ontem, acho que fechou-se um capítulo importante, principalmente para as famílias que precisavam de uma resposta. Foi uma promessa de campanha de Lula, era uma questão de honra para o ex-ministro e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e ontem essa promessa foi cumprida. Quanto ao malabarismo mental em Amanda para defender as ações da justiça do governo Lula e também do próprio pai da mentira, que se propôs, na verdade, prometeu à época uma solução definitiva desse caso, que já vinha se arrastando por bastante tempo, solução essa que agora a justiça conseguiu encontrar os mandantes através da delação do próprio criminoso confesso, o Rony Lessa. Pronto, e agora já deu como decidido, já deu como solucionado esse caso através da delação do criminoso confesso, o Rony Lessa, apontando os verdadeiros mandantes, os verdadeiros culpados. Estranho, né? Eu não entendo porque lá em 2019 esse caso já poderia ter sido resolvido há bastante tempo, eu não entendo porque lá em 2019, bem diferente de agora, a própria família da vereadora foi contra, fez oposição à Polícia Federal que queria tomar parte nas investigações e, lógico, consequentemente, esse caso poderia ter sido solucionado com muito mais rapidez. Eu não entendo o motivo. Bom dia, Amanda. Salve, Lula. Então, Lula resolveu o caso da Marielle. Olha só que impressionante. A gente tem um caso que está sendo investigado há anos e aí, de repente, com base na delação de um marginal, um criminoso confesso, envolvido com todo tipo de barbaridade, se assume que é tudo verdade e que pronto, os autores, os mandantes e tal, está todo mundo preso. Agora, a vida e a história mostra para a gente que não é bem assim. Essa promiscuidade entre a criminalidade, a política no Rio de Janeiro, isso não traz nenhuma surpresa. Isso é assim já há muito tempo. O que não pode é a gente assumir que um crime está sendo investigado há tanto tempo que Sérgio Moro queria federalizar já em 2019. A família foi contra. Foi contra por quê? Tudo levava a crer que ali no Rio que estava o problema da investigação. Aí agora assume Lula, então pronto, federaliza. E aí, quando vai para as mãos do STF, tudo se resolve. Eu sou um pouquinho mais crítico. Eu quero entender os detalhes, os desdobramentos, os contextos, para que a gente, de fato, possa ver o fim dessa investigação, confirmar o que esse marginal, desse Rony Lessa, disse. E que os autores, os envolvidos, aqueles que atrapalharam a investigação, porque essa investigação saiu da delegacia de homicídio já há muito tempo, então, se não conseguiu se resolver depois disso, outros estão envolvidos. Tem que ter muita gente presa diante de um crime que está aí sem resposta há tantos anos. Isso é uma vergonha. Vergonha do país que continua tendo 92% dos seus mais de 40 mil homicídios por ano sem solução. Então, a gente não pode achar que, nossa, agora está tudo resolvido, que maravilhoso, pronto, pusemos na cadeira os autores e está tudo bem. Não, não está tudo bem, está tudo péssimo. E, claramente, essas pessoas que foram presas ontem não respondem por todo um processo de investigação que nunca entregou à sociedade brasileira as respostas que deveria entregar. Então, que seja o começo de um processo com o olho na lei para se confirmar o que esse marginal disse.